O Cotacapim O Cotacapim Eu tinha com 20 anos chegando na Bahia Não sabia ainda o que era o Cotacapim Ficou um dia lá, eu passei na Rota do Lobo Viu lá embaixo Viu uma rota de Muita gente lá E três pauzinhos Eu já perguntei Meu senhor, o que é isso? É capoeira E na hora o cidadão Fez o Cotacapim João Pequeno vai do Cotacapim Ficou na Bahia Vai embora Música Na capoeira O nome João Grande dispensa apresentações Dizem ser um homem de poucas palavras Mas muito conhecimento para partilhar De visita à Escola Universal Capoeira Angola Center Em Washington D.C. para um workshop O mestre João Grande contou Como se encontrou com a capoeira E como ela é tudo na vida Não só de capoeiristas Mas também de gente comum Nascido em 1933 Mestre João Grande descobriu a capoeira angola aos 10 anos Quando tinha 20 Juntou-se ao movimento Cotacapim Os famosos mestres João Pequeno e Barbosa Foram os seus primeiros professores E que o apresentaram a outra lenda Mestre Pastinha Eu nasci em Itagi Itagi Eu vi um movimento Cotacapim Eu tinha 10 anos de idade O que era o movimento Cotacapim? O movimento Cotacapim é o movimento da capoeira O movimento Cotacapim Já era a capoeira angola? Capoeira angola Você sempre perseguindo a capoeira? Atrás da capoeira Sempre atrás da capoeira De 10 anos até 20 anos Atrás da capoeira Pra saber o que era a capoeira O que é o Cotacapim Aí cheguei lá Eu tinha que dizer É capoeira O que é que você faz? Diga que eu faz negócio de luta Dança Não presta É luta livre, né? Isso não presta Você não vai crescer nunca A capoeira é mãe É mãe de toda a luta Dança que tem nesse mundo da terra Toda a luta que tem aqui Sai da capoeira angola Eu fiquei assim Mas não acreditei Falei assim Esse senhor não sabe nada Falar com o mestre João Grande É uma viagem A várias vidas A um imaginário Intensamente vivido Por um homem simples Que dedica a sua vida A esta arte da capoeira Desde 1950 Ele foi jogar Eu vi o jogo dele Mais Mais O final divino Eu gostei E acreditei Radicado em Nova Iorque O mais velho mestre de capoeira No mundo Tem sido homenageado Por diversas instituições A Universidade de Howard Em DC Foi uma delas No entanto Ele não aceita ser chamado De embaixador Embora tenha abraçado Sem hesitações A responsabilidade De espalhar a semente Da capoeira Embaixador da capoeira não pode Não pode? Não, não pode Eu não Eu não vou dizer Para mim Para mim Eu acho muito Muito pesante Embaixador da capoeira não Tem muita capoeira Muito todo Antigo De capoeira Meio de quartinho Era dois João João Pequeno e João Grande João Pequeno É parecido Então a gente ficou João Grande Fazendo a semente Do Levando a frente Da capoeira De quartinho Que ele deixou Aí Embaixador Muito É muito É muito Eu não gosto Não Mas então Pode não ser embaixador Mas estar levando a capoeira Nesse mundo inteiro Pro mundo inteiro É E Angola? A capoeira é Angola Eu quero ir em Angola Me chamaram para Angola Mas na hora O cidadão não provou Eu tenho vontade de conhecer Angola Muita vontade de conhecer Um dia eu vou lá em Angola Tem que ir? Tem que levar a capoeira a Angola? Para Angola? Para Angola Isso mesmo Já estive lá Outro país Da África E para Angola Tem que ir lá Me leva 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 Foi agora que eu cheguei Me leva Me leva Me leva Oh Foi agora que eu cheguei Me leva Me leva pra Angola, me leva. Tem que refletir. Agora que eu cheguei. Me leva pra Angola, me leva. Eu cheguei em Angola. Vou passar pela ruada. Me leva pra Angola, me leva. Por você me leva pra Angola. Me leva, me leva. Me leva pra Angola, me leva. Puxa, puxa, leva, leva. Me leva pra Angola, me leva. Me leva pra Angola, me leva. Me leva, me leva. Me leva pra Angola, me leva. Às vezes, nós acreditamos que para se sentir algo dessa forma tão apaixonada, é preciso viver determinadas coisas, viver aquela fase em que a capoeira era proibida, viver aquela fase em que a capoeira venceu, conquistou o seu espaço. como é que passa esse espírito para estas pessoas? Ah, é ter paciência e ensinando a palavra. Explicando a capoeira sobre isso, não exagera. Mestre João Grande diz que quando nasceu, Deus falou que Ele ia ensinar o mundo inteiro. Essa profecia começou a tomar forma quando João Grande saiu pela primeira vez do Brasil para participar num festival em Atlanta, Estados Unidos. Saí do Brasil, do Brasil que eu fui para um festival da Atlanta, fazer um festival da arte negra, na Atlanta, em 90. Aí vim pra lá, e voltei, eu tinha uma academia lá, e inaugurava no dia 10. Eu cheguei aqui, me chamaram, faziam um workshop lá no Halley. É Nova York? Boa, boa. Aí me chamaram, eu fui. Aí eu gostei daqui e fiquei. Rapaz, eu posso ficar aqui? Pode. Todo mundo aqui no Estados Unidos me ajuda. Graças a Deus. Apesar da idade já avançada e de já não conseguir praticar alguns movimentos, muitos criados por si há pelo menos meio século, João Grande continua a criar, continua a ensinar e a semear humildade e sensibilidade nos corações de quem entende a capoeira como um estado de alma. nasce pré-cocicula leitão... Apesar da idade Álbum 0 Aplausos